Um homem de 49 anos morreu depois de ser brutalmente espancado em Poços de Caldas. Olha só, gente, o suspeito do crime é o marido de uma sobrinha dele, um rapaz de 28 anos. Segundo a polícia, tudo teria acontecido porque a vítima, Antônio Carlos Camargo, teria dado um tapa no rosto de um menino de 4 anos, filho de Diego da Silva Soares. Mas, irritado com a agressão, Diego teria partido para cima do tio da esposa. Foram vários socos, murros e chutes. Antônio Carlos chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Vamos saber mais detalhes deste caso com a nossa repórter Juliana Coleta. Começando nesta segunda-feira, de muita informação para você, o nosso Balanço Geral. Balança aí. No velório, amigos e parentes não se conformavam. Uma mistura de tristeza e revolta. Muitos preferiram não falar sobre a tragédia. Diego da Silva Soares, de 28 anos, teria espancado o tio da mulher dele. Antônio Carlos de Camargo, de 49 anos, foi brutalmente agredido e não resistiu. Dona Marcelina, ou Dona Fátima, como é mais conhecida, é irmã de Antônio Carlos e sogra do suspeito. Ele sempre falava mesmo que um dia ele ia matar o meu irmão. Mas eu nunca acreditei que ele ia fazer isso, sabe? Nunca, porque ele é um cara estranho. Segundo ela, o motivo do crime foi uma confusão entre a vítima e o filho do agressor, um menino de apenas 4 anos de idade. Toda a confusão começou por volta de 11 horas da manhã. Como de costume, as crianças estavam aqui na casa da avó. Todos os sábados, antes de ir para o trabalho, a filha de Dona Fátima passava aqui deixar os gêmeos de 4 anos de idade. O marido não trabalhava aos sábados, mas segundo Dona Fátima, ele não tinha muita paciência para ficar com os filhos. As crianças de 4 anos de idade, curiosas, brincavam por toda a casa, principalmente aqui no quintal. Foi onde justamente os meninos encontraram uma garrafinha plástica, que segundo Dona Fátima, estava com gasolina. A garrafinha era de Antônio. O irmão dela, que é serralheiro, sempre guardou combustível, porque quando ele chegava aqui do trabalho, usava a gasolina para lavar as mãos e tirar a tinta que ele sujava no serviço. Nesse dia, Antônio chegou aqui por volta de 11h30 da manhã. Procurou a garrafinha como de costume, mas não encontrou. Ele então decidiu perguntar para as crianças. Um dos meninos disse que tinha sim visto a garrafinha. Trouxe Antônio até este canto aqui do quintal. Só que Antônio encontrou a garrafinha aberta e vazia. Ele teria ficado nervoso e segundo Dona Fátima, batida em um dos meninos. Meu irmão não bateu com força, sabe quando dá um tapa assim de levinho? Foi a razão da morte dele. Dona Fátima diz que ficou brava com o irmão. Depois de uma breve discussão, Antônio saiu. Pouco tempo depois, Diego e a mãe dos meninos chegaram para buscar as crianças. O filho contou para o pai que Antônio havia dado um tapa nele. Você não precisa ir lá discutir com ele, não falar, porque eu já briguei com ele, discutir com ele, já falei as verdades para ele. Os pedidos da sogra não adiantaram. Descontrolado, Diego saiu atrás da vítima. Já falei o que é lá, a mão do meu filho, não sei o que eu faço. Foi, fez mesmo. Diego nem chegou a ir até o bar. Encontrou Antônio aqui no meio do caminho. O serraleiro já estava voltando para casa, depois de ter passado um tempo no bar bebendo com os amigos. Segundo testemunhas, Antônio caminhava aqui na rua com uma certa dificuldade, por conta da bebida. Ele estava com as mãos para trás e com a cabeça baixa, por isso ele não viu Diego se aproximar, que não teria dito nenhuma palavra sequer antes das agressões. O que morreu estava passando e ele chegou, deu um empurrão nele e bateu aqui no muro. E nele cair no muro, ele foi de soco, de soco até matar. Maria conhecia a vítima. Ela não se conforma com a brutalidade do crime que aconteceu em frente à casa dela. Foi um abaque. A gente, na nossa cidade, está uma calma dessa, aconteceu uma violência dessa. Eu achei muito violento o que aconteceu na porta da minha casa. Logo após o crime, Diego pegou a mulher e os filhos que estavam na casa da sogra e fugiu. Ele falou que eu não arrependi não. Falei, fiz mesmo. Matei mesmo. Segundo Fátima, o genro sempre foi agressivo. Além de Antônio por várias vezes, Diego já teria agredido a mulher e até os filhos. Muitas vezes eu falei pra ela, Sônia, larga do Diego, Sônia. Ele vive te espancando, você, espancando as crianças, enforcando as crianças. Pelo amor de Deus, esse cara é um louco, é um psicopata. Antônio foi enterrado no final da tarde de domingo. Diego, que nas redes sociais gosta de postar fotos mostrando o porte físico, ainda está foragido. Foi realizado o rastreamento e até agora segue o rastreamento na tentativa de localizá-lo. Segundo o sargento, o gesseiro de 28 anos já tem passagens pela polícia. Não só o Diego quanto a outra vítima, ambos têm passagens pelo crime de ameaça. Quem tiver informação pode passar aqui a viatura, vai de local para local, para tentar reter o autor. E aí